Quem é Eva? Onde ela mora? Como a uva é produzida? Quem lucra com a produção da uva? Quais são os direitos de Eva? Por que não querem que Eva conheça sua história? O que está sendo negado a Eva? Cale-se, 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 pai, a pasta de mim, esse cale-se. E mais uma vez me pego meditando sobre Paulo Freire. Afinal, Freire é passagem obrigatória quando tratamos de pedagogia. Ah, outro ponto. Temos vídeo no canal falando de Freire, a partir da obra A Importância do Ato de Ler. Dê uma olhada nele. No vídeo, há várias passagens do próprio Paulo Freire discorrendo sobre sua metodologia. Tenho certeza que você vai gostar. Mas voltando a esse vídeo, fui visitar o acervo do educador Paulo Freire, que se trata de um repositório com obras digitalizadas, previamente autorizadas, disponibilizadas ao público em geral. Nele, nos deparamos com obras de autoria de Paulo Freire e produção de terceiros. Ou seja, há materiais de autores diversos sobre a vida e a própria obra do educador pernambucano. Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava, ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, não sabe? Porque quando o Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande que ele era comunista, não sabe? E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vêm as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Lá, encontrei a entrevista que Freire concedeu para um periódico acadêmico com o título Da leitura do mundo para a leitura da palavra. Nessa entrevista, nosso pedagogo pernambucano discorre criticamente contra a compreensão mágica da palavra escrita, um fenômeno que Freire exemplificava diante de livros, de textos para ler e para escrever. Assim, o aspecto mágico da palavra se manifesta na leitura quantitativa de títulos, ou seja, quanto mais livros eu leio, quanto mais livros eu compro e quanto mais livros eu penso que estou lendo, mais eu estou sabendo. E, entenda bem, a crítica de Paulo Freire não pode ser confundida com uma desculpa para não se debruçar na meditação de grandes obras do conhecimento, pois, para Freire, ler significa adentrar nos textos e compreendê-los numa relação dialética com seus respectivos contextos, isto é, o contexto do escritor mais o contexto do leitor. Apareceu um chip aí na rua, na cidade, anunciando essas escolas, essa escola que ia ter. Aí, mamãe disse, você não vai não, se você for, quando seu pai chegar, eu faço ele dar uma surra, eu digo, eu me importo aí, me ajuntei mais, minha irmã, eu digo, vamos embora. Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí, foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido azilado, que o homem tinha sido preso, aí pronto, aí acabou a ser escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, esconder tudo. Eu não escondi nada, queimou, eu não queimei nada, eu deixei escondida. Depois dessas palavras, Freire é questionado na entrevista. Como essa perspectiva pedagógica poderia ser implementada em sala de aula, ou seja, na prática? E sem titubear, ele responde. Na sala de aula, nos limites de uma sala de aula, na geografia de uma sala de aula, o que deveria ser feito era simultaneamente a leitura do mundo, juntamente com a leitura da palavra. E como exemplo, ele cita a seguinte história. Vamos considerar uma criança do curso primário. E essa criança, atendendo a sugestão da professora, começa a discorrer sobre o trajeto de sua casa para a escola. Dessa forma, a criança, ou o grupo de crianças, começa a contar como foi esse trajeto. Contando o que viram, o que não viram, fazendo uma leitura do mundo. Afinal, tem uma diferença entre andar no sentido de tomar um rumo e andar percebendo a rua, ou seja, lendo o mundo. Claro, numa percepção crítica do mundo. Então, num primeiro momento, a criança ia fazer a descrição do visto, do sentido, das coisas que foram tocadas pela visão, pela audição. Daí, temos uma leitura geográfica do trajeto. E através dos exercícios como esse, as crianças podem ser incentivadas a compreender essa realidade. Fazer uma leitura sociológica, uma leitura filosófica, uma leitura histórica e uma leitura política desse trajeto. Assim, a leitura do mundo antecedeu a leitura da palavra. E podemos concluir que eu não leio para me formar, eu me formo também lendo. Não basta saber ler, mecanicamente, que Eva viu uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho? Num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. Nesse sentido, é necessário cautela. Porque nós somos um país ainda com muito preconceito em relação a quem não teve a condição de ser alfabetizado. Eu nunca conheci alguém analfabeto que o fosse por decisão exclusiva. Foi sempre ausência de possibilidade, de ocasião. Aliás, no nosso país, nós temos uma coisa que é cruel. A gente usa o termo analfabeto como ofensa. Seu analfabeto. Isso que é um crime social é indicado para o outro como sendo responsabilidade dele. E nesse ponto, quero citar a história narrada por Maria Aparecida Soller em seu trabalho intitulado A Importância da Educação na Vida dos Adultos. Pois essa história se assemelha muito com a história dos meus pais. E talvez com a história dos seus pais. Abre aspas. No dia que me mudei, pensei que não fosse capaz de suportar tamanha tristeza. Deixando para trás tudo aquilo que eu considerava como minha vida. Em meio aos pensamentos de menina ingênua e sonhadora, jamais poderia imaginar que grande parte da história de minha vida seria protagonizada aqui em Americana. O prazer pelo estudo foi interrompido com o diploma da quarta série na mão. Era o máximo de escolaridade que eu poderia atingir. Meu pai não precisou pedir para que eu fosse trabalhar. Já que minhas irmãs e eu sabíamos o que fazer depois de terminar o curso primário. Ou seja, trabalhar para ajudar no sustento da família. Fecha aspas. Por exemplo, nas nossas famílias não é incomum que a gente possa ter na nossa casa alguém que auxilia o trabalho da casa, a empregada doméstica, que não foi alfabetizada corretamente. Não teve ocasião, não teve chance, não teve oportunidade. E essa pessoa, ela não escreve direito. E às vezes, ela atende um telefone, quando o telefone é fixo, era uma coisa mais comum. Alguém liga para você para deixar um recado e ela anota o recado. Aliás, a pessoa pergunta, você pode anotar? Que é uma coisa altamente constrangedora para quem não tem o hábito de escrever. É algo que machuca. E ela diz sim. Aí ela anota o recado do jeito que ela pode. E às vezes, o filho da dona da casa, ou do dono, chega em casa, vê o recado anotado daquele jeito. Meio torto, com um desvio de gramática sem táxi. E sai rindo, correndo para contar para a mãe e fala, Mãe, olha como é que a Maria anotou o recado. E os dois dão risada. Mãe, olha como é que a Maria anotaou o recado. Mãe, olha como é que a Maria anotaou o recado. Mãe, olha como é que a Maria anotaou o recado. E aí